Lá atrás, no comecinho da banda, a gente tocava no baixo, chamava Melete Club, e um dia eu fui à tarde no Melete Club, eu passei mal no trabalho, não estava bem, aí eu fui para lá à tarde e eu escrevi essa música, porque a galera que frequentava o nosso show gostava que a gente falasse mal de qualquer coisa, e muita gente pensa que a gente, por ser de Goiânia, tinha obrigação de fazer música sertaneja, ou então música ruim em geral. Hoje eu estou com o paladão solto, maluco, deixa comigo. E aí eu escrevi essa música, mas é uma homenagem à minha cidade, porque a gente tem muito carinho, hoje nós somos três integrantes goianos, eu, Chiquinho, e Tiago, Chiquinho, inclusive, pô, fiz uma camiseta de Chiquinho, Atlético Clube Goianiense, olha que sucesso, né? Bicampeão da Série C. Não, 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 não espalhe isso não, mano, isso não é uma coisa para você ter orgulho, mano. Para quem toca guitarra no Pedra Letícia, está ótimo, né? E a gente, aí eu fiz essa música em homenagem à galera de Goiânia, em homenagem mesmo, principalmente à galera, porque lá tem muita gente que não é só fã de sertanejo, mas tem uma galera do rock'n'roll, da pesada, tem uma galera do reggae, do pop, do rap, do eletrônico, tem qualquer coisa. Tô nem a rir se você tem caminhonete, ou se a sua peguete corneou você. Não é motivo pra entornar cerveja, ou moda sertaneja, ou sem escrever. Eu sou goiano, nem por isso eu tô na fossa, eu canto rock com voz grossa, não preciso escoelar. Não é porque eu nasci nesse fim de mundo que eu não vou ser vagabundo, se eu não quero trabalhar. Só quero espaço pra tocar meu violão, sem ter que formar, dublar com o meu irmão. Sim, eu sou goiano, mas eu sou urbano e não gosto de mato, eu me mato. Se alguém me chama de caipira, vira fora, nossa senhora, não há nada mais que me irrite. Solta o som ligado, vem pro gado em duzentos e vinte. A rocha, a rocha, tô nem a rir se você tem três fazendas, ou se a sua renda chega lá no céu. Eu sou goiano, nem por isso eu tô na roça, eu prefiro quando a moça passa aqui pra me pegar. A gente vai pra uma balada, até que lheira se ela fica de bobeira, eu boto outra em seu lugar. A moça feia lá da ponte nunca me agradou, eu gosto é de mulher com cara de atriz pornô. Sim, eu sou goiano, mas eu sou urbano e não gosto de mato, eu me mato. Se alguém me chama de caipira, vira fora, nossa senhora, não há nada mais que me irrite. Solta o som ligado, vem pro gado em duzentos e vinte. Chiquinha! O circo de um homem só Chiquinha!